Tô com saudade de você, do lado do meu coração E a saudade de você, do lado do meu coração E a saudade de você, do lado do meu coração Tô com saudade de você, na balada, em noite de antigo O arrefeio frio, tá na gente E o desejo de mim Quanto na boca, posto no beijo Eu sinto falta de você, me sinto só E aí, pede, 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 pede Tudo aqui, pede, pede, pede É triste E aí, o amor pode acontecer Não, eu te amo, 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 eu Tô com a vontade de você, não posso poder te chupar Tô com o calor da minha pele, tá lindo a cura Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo As horas de amor, falta do ouvido Tô com o meu mesmo Tô com o meu mesmo Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo E aí, será que eu vou de volta? Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo É triste E aí, não vou me acontecer de novo pra você, tudo vai me derrubindo E aí, será que eu vou de volta? Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo E aí, não vou me derrubindo Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo E aí, será que eu vou de volta? Tô com a vontade de você, tudo vai me derrubindo E aí, não vou me derrubindo Tô com vontade de você, tudo vai me derrubindo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL